Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 254 do nosso podcast a sua resenha semanal Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos dedicar esse programa a Charles do Bronx que teve a maior vitória da sua carreira no UFC 256 do último sábado dominou de cabo a rabo do início ao fim o bicho papão Tony Ferguson na atualização do ranking na próxima terça-feira deve aparecer na posição de número 3 e a próxima rodada meus amigos 90 e tantos por cento de chance que seja pelo cinturão do mundo da categoria mais populosa do maior evento de MMA do mundo Charles do Bronx cresceu amadureceu e hoje é um lutador top de linha a grande questão é ele pode dar o passo extra e de virar um desafiante a campeão do mundo ele pode vencer caras como Dustin Poirier, Conor McGregor, Habib Nurmagomedov se voltar Michael Chandler ou Justin Gates que devem fazer um title eliminator quais são as chances do Charles finalmente vestir aquele artefato dourado e para isso aqui temos um time caseiro, claro, os meus amigos Lucas Pereira Carrano, ex-diretor do Brave o nosso diretor CEO do sexto round hoje em dia, né? Como vai, querido? Bom, tudo bem, Renato? Tudo bem, André? Pessoal de casa? Pô, você me deixa sempre em maus lençóis, né? Eu fico numa situação complicada mas quem não tá complicado nem nada é o Charles do Bronx, o Charlinho que, como você falou muito bem, né? Tirou onda nesse final de semana, maior atuação da carreira sem sombra de dúvidas aí contra o Tony Ferguson e que vai nos render aí um excepcional episódio do podcast, tenho certeza falando sobre os próximos passos aí da carreira desse brasileiro que tá no topo aí, né? da categoria de pesos leves E temos ele aqui também, o grande galã de Niterói, papai André Azevedo, né? Que participou da transmissão do UFC 256 no último sábado assistiu já as lutas principais e vai compartilhar com a gente não só a opinião dele sobre o futuro do Charles do Bronx mas também contar histórias de carnaval, né? Que envolvem bermudas, amigos, umas coisas meio estranhas, né, Carrano? Pô, essas aí eu vou colocar, pode colocar, André? Não pode question ou não? Pode deixar fora, né? Rapaz, não faz isso não, não faz isso não só pra ilustrar aqui, bom dia, boa tarde pra todo mundo que nos ouve aqui no podcast do Sexto Round essas coisas são impróprias, né, cara? Não dá pra botar só na resenha pré-podcast aí só que o Carrano tá gravando tudo agora, né, Renato? A gente tá na mão dele, né, cara? Ele pode acabar com a minha carreira, acabar com a minha vida, meu casamento com essas histórias que a gente conta aí no backstage não dá mais pra confiar, não, tá complicado, né, cara? Tá de fora. É, por que que você acha que ele virou CEO do Sexto Round? Se ele divulga o que a gente fala aqui em off, eu tô morto, basicamente, né? Tem áudios secretos aí que podem ser vazados a qualquer momento até acabar com a vida, né, dos amigos. A minha proposta é áudio ou áudio, né? Ou você me dá um áudio ou então eu divulgo o seu áudio. Então na hora que eu aparecer de carro novo aí o pessoal já vai saber o que rolou, né? Pois é, o cara tá governando com terror, né? Bom, resenha que tem tudo pra ser muito boa, né, cara? Esse fim de semana, a gente vai falar do Charles, mas o fim de semana mostrou pra gente claramente uma passagem de bastão aí, a velha guarda saindo de cena, né, cara? A gente viu ultimamente o Shogun, o Anderson agora, o Cigano, o Jacaré. Então a gente tá vendo uma renovação com o Davidson, com a Mackenzie, com a Virna, que deram show as duas, né, uma guerra e claro, né, com o Charles Oliveira que tá pertinho de um cinturão agora. Passagem de guarda o próprio Tony Ferguson, né? Vai completar 37 anos, pela primeira vez perde duas seguidas na categoria. Duro, né? Mas o cara que conquistou 12 vitórias seguidas vai ficando pra trás. Passagem de guarda literalmente, né, que o Charles passou a guarda dele a hora que quis, né? Bom, pessoal, vamos cair aqui no assunto do dia, porque vai depender de novo, né? O Dana White vai encontrar com o Habib Nurmagomedov em janeiro, olho no olho, né, tete a tete. O Habib lá na Rússia segue insistindo que não volta, que quer cuidar das suas terras, quer estudar em 2021, virar fazendeiro. Comprou um evento de MMA, né, que trocou o nome de Gorila MMA pra Eagle MMA, né, que é a águia, é o apelido dele. Ele quer investir nos seus companheiros de equipe, né, ajudar a ascensão do Islã Mahashev, do Usman Nurmagomedov, primo dele, entre outros. Mas também, né, a gente sabe como funciona a psicologia humana, né? Um cara no auge, mesmo que ele não seja um homo econômico, esmovido pelo dinheiro, ele é movido pela competição, pelo desafio, pelos adversários. E a cada rodada as pessoas vão instigar ele de várias formas diferentes, não só pelo dinheiro. Então a gente sabe o quão difícil é abandonar gaúço, né, abandonar por mais que ele não tenha o pai dele ao lado. Então acho que é só uma questão de tempo, ele já tá falando certas coisas como se a minha mãe permitir eu volto e tal. Então a dona White pra ir lá no Daguestão conversar com a dona Nurmagomedov também não vai demorar muito. Mas a questão é se ele vai voltar no curto prazo, porque se ele não voltar no curto prazo e a categoria ficar sem um campeão, vão precisar abrir, nem que seja um interino. Se não vão fazer isso já para a Magrego ou Vespori em janeiro, o dona White tá batendo o pé e dizendo que não vão fazer isso, até pra dar uma moral pro Habib, vão ter que fazer isso na rodada seguinte. O UFC não vai esperar o Habib mais seis meses até tomar uma decisão. E na rodada seguinte, já é o Charles. Charles pode acontecer uma furada de fila no sentido do Michael... Então lutar Michael Chandler e Justin Gaeth é o que tudo indica em janeiro. Se acontecer, por exemplo, se o Justin Gaeth vence, o que é uma possibilidade relevante, como ele acabou de ser totalmente dominado pelo Habib, talvez aí se mente o Charles como desafiante número um. Agora, se o Michael Chandler vence, pode ser o cara novo, né, que vem do Bellator, ex-campeão do Bellator, se ele domina o Justin Gaeth, pode começar um burburinho e tem a chance do Charles ser passado pra trás. Mas de toda forma, ele tá naquela fase, como diz o Daniel Cormier, que só tem esses adversários. Na próxima rodada, ou ele vai pegar o vencedor de Justin Gaeth, Michael Chandler, ou ele vai pegar o vencedor de Magrego vs Dustin Poirier, ou ele vai pegar o Habib. Não tem mais opção de adversário pro Charles. Ele não vai pegar mais Dan Hooker, Rafael dos Anjos, Paul Felder, Carlos Diego Ferreira. Ele tá limitado a três ou quatro adversários e só. A questão é, ele pode vencer esses três ou quatro adversários e virar campeão do mundo? E aí tem aquele lance de depender de casamento, de encaixe de jogo, o que casa melhor com ele, o que não casa melhor com ele. Mas antes da gente entrar nos casamentos específicos, André, um negócio de maturidade, de cabeça, né? A forma como ele tratou o Tony Ferguson, que era favorito, é o bicho papão, é ex-campeão interino e o Charles não tomou conhecimento. O menino tímido que caía na semifinal no passado não existe mais. Você acha que de cabeça, esse, entre aspas, desrespeito ao Tony Ferguson prova que ele psicologicamente tem esse potencial? Eu acho que prova. Eu acho que esse era o ponto que tava faltando pro Charles. Porque técnico, a gente já sabe que ele tem de sobra. Experiência, são dez anos de UFC, né? Começou muito novo, começou lá com 21 anos de idade. Já foi jogado aos Leões. Tá na categoria dele, tá forte, porque ele passava muito perrengue pra lutar nos 66, pra bater o peso. E nos 70 quilos ele pegava uns caras muito mais fortes que ele. Então agora ele tá com uma carcaça boa. Deu pra gente ver ontem contra o Ferguson e o Charles é alto. E tá forte, né? O cara tá com massa muscular. Então só faltava isso. Ele virar essa chave mental, pegar essa expertise, né? Essa maturidade mesmo, né? Ele mostrou muita inteligência ontem. Não só inteligência estratégica, mas principalmente inteligência emocional. De saber lidar com a pressão. De saber lidar, como você disse, com o Tony Ferguson, que é um cara super conhecido, top da categoria. Um quebra-cabeças ali, né? Em cima do octógono. Então eu acho que esse foi o fator que fez a diferença. Na verdade que fez, não, tá? Eu acho que vem fazendo a diferença pro Charles, tá? Já há algumas lutas. Só que sábado foi a prova final. Era o que ele precisava pra mostrar pro mundo. E talvez pra ele mesmo. Que, assim, ele tá pronto pra encarar qualquer um dessa categoria. Você falou desses nomes, desses quatro nomes do topo. E mais o Habib, né? Acho que ele tá pronto pra encarar qualquer um. Ele oferece perigo no chão pra qualquer um. Em pé. Evoluiu demais. Deu trabalho pro Tony Ferguson. É um cara comprido. Um cara que chuta, que soca, joga cotoveladas. Mostrou no meio campo ali que pode derrubar. Um cara que botou pra baixo do jeito que quis o Tony Ferguson, sabe? Foi, assim, uma apresentação de gala do Charles Oliveira. Eu fiquei impressionado com a forma que ele tratou o Tony Ferguson em todas as instâncias da luta, né, cara? Eu acho que faltou uma coisa pro Charles explodir de vez, cara. Próxima luta dele, ele chegar falando inglês, que seja o mais básico. Chegue falando inglês, dando recado, ele se comunicando, pelo menos. Acho que falta isso pra ele. Acho que agora, nesse período que ele vai ficar esperando, ele tem que meter um cursinho de inglês na professora particular pra intensificar esse ponto que o céu é o limite pra esse garoto. Eu acho que tem total chance de ser campeão. Ô Carrano, ao mesmo tempo, o Dana White não se comprometeu em dizer. O title shot é dele, ele é o número um, ele é o desafiante número um. A gente conhece bem como o Dana White funciona. Quando ele quer enfatizar algo, ele é um promotor de lutas. Ele fala claramente. E o que ele disse foi, vamos esperar a atualização do ranking, mas ele tá no jogo, ele é importante na categoria, né? Isso, pra quem conhece o Dana White, é uma resposta vasilinada dele, de quem não quer se comprometer. Até porque a gente sabe que, se dependesse só da vontade do Dana White, seria Habib versus McGregor todo ano pra bater dois milhões de pacotes pay-per-view, né? Isso é o que traz o leite das crianças. Você acha, levando em consideração o ponto comercial, que o Charles vai disputar o cinturão? Se você pudesse dar um palpite, você acha que o Charles vai disputar o cinturão da categoria na próxima rodada? Ou a chance dele ser bypassado e precisar fazer mais uma luta é muito grande? É meio complicado, né? Assim, eu acho que mesmo se o Dana White tivesse falado também, não sei se teria muita garantia não, viu? Mesmo se ele chegasse e falasse, olha, o Charles agora vai disputar o cinturão e tal. E aí acontece alguma coisa aí nessa possível luta, por exemplo, entre Gate e Chandler. E, cara, ele pode mudar tudo, né? Eu acho que vai depender mais dessa luta do que necessariamente, e essa é uma luta hipotética ainda, né? Vai depender mais dessa luta do que de outras. Eu acho que se o Chandler tiver uma boa vitória, ele tem chances de disputar o cinturão. Embora seja um novato na organização e tal, ele tem um histórico e tem um peso ali que pode ser levado em conta, eu acredito que tende. Mas, em caso de o Justin Gates ser o vencedor, esse histórico dele recente tendo disputado o cinturão e tal, eu acho que pode acabar pesando em favor do Charles. E aí ele teria que acompanhar. Eu acho que garantido, garantido, ele não tem nada. Ele ainda fica um pouco na condicional pelas circunstâncias e esperando realmente o que vai acontecer ali, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. E esse detalhe que o André falou, só pra passar a bola de volta pra você, Renato, é muito importante, né? Sobre ele falar inglês e o Charles comentou no nosso podcast aqui na conversa com a gente que pretende aprender em 2021. Falou que vai estudar, vai se comprometer, mas assim, timing também é importante, né? O ideal seria realmente mais rápido pra isso, até pra quando eventualmente for casado a sua próxima luta, ou quando tiver uma oportunidade ali pingando, ele ter essa condição de se comunicar imediatamente e se mostrar como uma alternativa viável. Porque assim, agora, nessa luta contra o Ferguson, foi uma luta importante, né? Num card pay-per-view e tal, mas era uma luta que tava menos dentro da promoção. A própria luta do Davidson, se você for olhar, como nem ele, nem o Brendan Moreno são tão proficientes assim, o Moreno ainda bem mais, mas ela ficou um pouco, meio voou abaixo do radar no quesito promoção, marketing. E, pô, se ele vai disputar o Cinturão, quer dizer que ele vai ter fatia no pay-per-view, então é de interesse dele também, né? Então, é algo a se pensar com certeza já pros próximos passos, seja disputando o Cinturão agora ou depois, muito importante ter condição de pleitear aí, falando, ou pelo menos o básico ali, pra poder se comunicar e promover a luta. É, antes de eu passar a bola aqui pro André, é só um detalhe, né? Eu sempre digo que a forma de você aparecer e ganhar o jogo da atenção, né? E ser bem remunerado por isso no MMA, existem dois caminhos, né? Ou você é um cara extremamente carismático, tem uma personalidade expansiva e atrai as pessoas com conteúdo, seja trash talk, seja criação de conteúdo, seja qualquer coisa que você faça, ou você tem resultado, né? Você ganha todo mundo, você nocauteia todo mundo, você finaliza todo mundo, e aí as pessoas vão saber seu nome, mesmo que você seja mudo. O Fedor Emelianenko é um dos personagens mais carismáticos que o MMA já viu, um cara que não fala inglês, é quieto, olha pra baixo, olha pro chão. Mas ele tem resultado, ele provavelmente foi o maior peso pesado de todos os tempos, nocauteia todo mundo, é aterrorizante, né? E o Charles Dubron chegou via resultado, foi isso que a gente conversou no podcast. Enquanto a gente tava na dúvida se ele conseguiria ou não ter a oportunidade, porque ele tava sempre sendo bypassado, sempre pegando caras desranqueados atrás dele no ranking, a gente forçava, ó, Charles, vamos tentar, vamos criar conteúdo, vamos fazer alguma coisa. Mas ele manteve o seu jeito, né, de não forçar a barra e chegou. Então ele chegou via resultado, oito vitórias consecutivas. Eu acho que nesse sentido aí que você falou, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte também. Ah, chegou via resultado, claro, né? Chegou não, tá chegando, porque o title shot ainda não tá na mão dele, né? A gente tem que ponderar isso, mas tá ali na fila e tá pronto pra isso. Fato, esportivamente tá pronto. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ah, o Fedor foi isso tudo e tal, mas foi um cara que aterrorizou os adversários durante muitos anos, esteve no topo durante muitos anos e foi antes da internet. É, ok. Além disso tudo, perfeito. O Fedor é um, né? Existem dez, existem quinze, entendeu? Então, assim, de novo, a gente sempre vai bater na tecla. É uma questão de otimizar sua carreira, porque a janela de oportunidade de um atleta profissional é muito curta. O cara tem ali no auge, no auge, sei lá, três, cinco anos lutando no mais alto nível que ele pode chegar. Então é uma chance de, se você tiver o carisma, usa. Se você não tiver, se você acha constrangedor, se não fica bem na sua boca falando e agindo, existem outras formas de prover conteúdo, né? Não precisa ser só xingação e zoação com o adversário. Talvez nada bata o resultado, a vitória, o nocaute, o domínio. Nada vai vencer isso. Por entretanto, todavia, a gente está falando de um punhado de pessoas que no jogo do MMA, tão competitivo, tão difícil, tão selvagem, vão conseguir ter sete, oito vitórias consecutivas. E o Charles é um deles. Cara, eu acho perfeito isso que você falou. A gente falou isso, inclusive, com o próprio Charles, né? Que ele chegou lá pelo caminho do resultado. Mais longo, né? É, e ele optou por opção própria e mostrou que estava certo, no final das contas. A questão é o quê? É isso, né? Que agora, já olhando para frente, é pensar que uma eventual disputa de cinturão, que é o objetivo máximo, é isso. Vai ser uma luta principal de PPV. E sendo uma luta principal, é isso. Vai ter muita promo, vai ter entrevista, vai ter uma... Claro, vai usar, vai, mas pelo menos para você ter a percepção e a possibilidade de se expressar por você mesmo e poder fazer essa participação direta, influenciar nos resultados e ganhar com isso. Porque ele vai receber. Vai ter tudo engajamento. É, eu não estou nem falando assim, ah, não vai disputar cinturão porque se não falar... Não, isso não tem nada a ver. A gente está pensando mais no cenário de... De aerobôs. É, já está garantido, vai ganhar, mas assim, vai precisar também, porque senão acaba caindo um pouco nesse lance, né? A gente, como eu falei, é só olhar a passagem promocional dessa última luta agora. Teve bem menos material promocional, bem menos carga, principalmente em língua inglesa. Acaba que no Brasil, enfim, no mercado latino, bateu-se muito mais na tecla desse evento de agora do que necessariamente para os Estados Unidos. E vale lembrar que o maior campeão da história do peso mosca foi chutado pela porta, né? Foi expulso do UFC. O maior campeão, o melhor lutador da categoria. É, o maior campeão da história do UFC em termos de defesas consecutivas, né? E a gente tem que lembrar que a firma, né? A empresa que os caras trabalham, que no caso é o UFC, é uma empresa americana. Então você tem que estar inserido naquele perfil ali de empregado de uma empresa gringa, né? De uma multinacional. André, dessas quatro possibilidades aí, cinco possibilidades para o Charles, Habib, McGregor, Poirier. Na verdade, assim, considere quem na sua cabeça vai vencer entre McGregor e Poirier e Gate versus Chandler. Então três possibilidades, o vencedor de cada luta e o Habib. Qual é a melhor luta para o Charles do ponto de vista de encaixe e qual é a pior? A melhor, eu não tenho dúvida, que é o Conor. O Conor é o melhor encaixe para o Charles, porque o Conor já mostrou que tem certa dificuldade na luta de solo, fica frustrado quando é dominado nesse terreno e abre brechas aí para ser finalizado. Então eu acho que o melhor encaixe desse, e principalmente a notoriedade dessa luta, a grana, seria o cenário perfeito para o Charles pegar o Conor McGregor. E o pior encaixe, cara, é o cabuloso, né? Não existe. Não existe cara pior para você enfrentar do que o Habib. O cabuloso é sinistro. E você, Carrano? Melhor e pior em casamentos? É, eu também acho que o Conor, apesar dele apresentar um risco ali com aquela mão dele que é muito pesada e etc., mas é de fato, se ele conseguir encurtar aí, aí cara, não vejo muito caminho e é a que mais vai dar grana, né? Aí até inclusive a luta que ele próprio quer também já chegou a falar sobre isso. E com questão de encaixe, é cara, o Dustin Poirier também não seria tão ruim, embora o McGregor ainda acho que favoreça mais, e eu acho que voltou com o André nessa. Acho que talvez entre esses aí o Gate seja um pouco pior, porque ele tem um wrestling defensivo de muito bom nível e poderia complicar também no peso da mão e na força do queixo, né? Isso aí seria um... Mas não é infinalizável. A gente já viu isso, não é um cara infinalizável, então daria também pra chegar. Tem que tirar o Habib da conversa, porque realmente até que se prove o contrário, né? Até que alguém vá lá e vença ele e mostre que é possível, ele é o pior casamento pra qualquer pessoa. Olha, eu tava pensando aqui, cara, na verdade, na verdade, são todos casamentos terríveis, né? Não tem ninguém fácil aí. Não é que a gente chegou num lugar em que a gente vai ter rodada grátis, né? Mas eu concordo que o McGregor é o melhor casamento, pelo sistema de defesa de quedas. Se o Charles quedou o Ferguson com aquela facilidade, na teoria ele consegue quedar o McGregor também. E o McGregor por baixo fazendo guarda com o Charles em cima, a gente tem um desnível técnico no chão. Sendo que o McGregor também não é um cara mais prendado em relação a cardio do mundo, né? Principalmente fazendo isometria por mais tempo. E o Charles fez por três rounds e tava inteiro. Então eu acho que McGregor e Charles é o melhor casamento que o Charles vai conseguir. O Dustin Poirier já acha que tem uma defesa de quedas um pouco melhor que o McGregor e no chão se vira um pouco melhor que o McGregor também. Ele é a faixa preta da American Top Team. Não sei se ele é tão preciso em pé, mas a mão é muito pesada também. A gente já viu Poirier, por exemplo, barbarizando o Max Holloway, Dan Hooker e tal. Um cara muito bom em pé. Eu acho uma luta mais complicada pro Charles do que o McGregor. Mas, ainda assim, não é a melhor defesa de quedas da categoria. Então se o Charles fosse pragmático, misturasse bem, apenas segurasse a bronca em pé e conseguisse botar pra baixo, mesmo que não finalizasse, é uma luta que é vencível. Eu acho que Charles e Poirier é uma luta bem equilibrada. Acho que nas casas de apostas o Poirier ia ser um pouco favorito, como foi o Tony Ferguson, mas acho uma luta bem vencível. Agora, Michael Chandler e Justin Gates, aí a gente já começa a complicar um pouco porque são dois grandes wrestlers, dois wrestlers All-American. Ah, Renato, mas o Habib quedou o Justin Gates com uma facilidade tremenda. Mas é o Habib, né? O wrestling do Charles não é do nível do wrestling do Habib. Então acho que o Charles teria muita dificuldade pra botar pra baixo tanto o Michael Chandler quanto o Justin Gates. A diferença é que o Michael Chandler é um cardio freak. Ele não cansa. Ele vai fazer 25 minutos sem parar no mesmo ritmo. E o Justin Gates, ele costuma ter uma queda de rendimento lá pro terceiro round. Será que é o suficiente pro Charles ter mais pulmão do que ele? Não sei. Agora, em pé, os dois pegam muito pesado. E o Chandler tá muito técnico, trocando de base. A gente viu como ele implodiu o Ben Henderson, né? Eu acho que são, do ponto de vista técnico, duas lutas mais complicadas para o Charles. Tanto o Gates quanto o Michael Chandler. Não sei se ele seria favorito contra nenhum dos dois. E o Chandler ainda tem um pequeno ponto de interrogação de como ele sairia no maior evento do mundo, né? Então, eu quero ver uma luta dele antes de ele se provar até a gente chancelar e dizer, pô, ele tá pronto pro UFC, né? Agora, Habib, eu não sei se ele é o pior encaixe do mundo pro Charles. E vou dizer por quê. A trocação dele melhorou muito. A gente viu ele sustentando a bronca em pé com o Justin Gates por um tempo. Ele trocou com a Uia Quinta, trocou com o McGregor e tal. Mas eu não sei se, tecnicamente... Não sei, não. Eu acho que, tecnicamente, ele não tem grande vantagem em relação ao Charles em pé. Se eles fazem uma luta de kickboxing, pode ser que um leve, pode ser que o outro leve. Eu acho que eles são mais ou menos do mesmo nível. Sinceramente, o Habib não tem poder de nocaute muito grande com um golpe singular. É um cara mais... Um pouco mais estático na hora de trocar. O Charles tem envergadura superior, é mais comprido do que ele. Então, eu acho uma luta bem equilibrada em pé. E aí, na luta agarrada, o Habib... O Charles vai derrubar o Habib? Não. O Habib vai derrubar o Charles? Vai. Mas, quanto ele conseguiria avançar e se sentir bem no chão com o Charles fazendo guarda, né? É óbvio que não é jiu-jitsu, não é submissão, está tomando soco, a mão do Habib é pesada, possivelmente é o melhor ground and pound do mundo. É complicado, né? O Habib por cima do Charles, o Habib é favorito. Mas, ainda assim, ele vai ter um nível de jiu-jitsu, um nível de guarda, que ele não está acostumado, nem na academia, nem em competição. A guarda do Charles não é a guarda do Dustin Poirier, não é a guarda do McGregor, nem nada disso. E quanto mais eles se embolarem no chão, tem chance do Charles cair por cima, raspar, tudo pode acontecer. Se ele bater errado na grade, que cai, pode acontecer, né? E o Habib já quase foi finalizado uma guilhotina pelo Dustin Poirier, roncou, quase foi finalizado uma guilhotina pelo Rafael dos Anjos, também roncou, e o Charles tem braços longos. A guilhotina dele é muito boa, triângulo de mão, então entrar nas pernas do Charles é correr risco também. Então eu não acho que o Habib é o pior dos encaixes para o Charles. Nessa lista, eu acho que o McGregor é o melhor encaixe para ele, número 2 Poirier, número 3 Habib, e eu acho que o Michael Chandler e o Justin Gates são os piores encaixes para o Charles. Polêmico, bombástico, mas esses são os meus dois centavos. Por favor, adicionem, me xinguem e discordem. Você está louco, pronto. Não, não estou brincando. Você está louco, cara. Estou brincando. Você era uma falsa política que fingi que eu te disse respeito. Eu discordo de você. Acabou que eu nem botei na conta o Goethe e o Chandler na minha colocação. Eu já pensei o melhor e o pior. Nem pensei dos dois. Eu acho assim, só da gente ver o que o Habib fez com o Goethe, eu acho que isso aí já mostra um pouco o que teria pela frente o Charles, né? Contra o Goethe e contra o Habib. Continuo achando que o Habib seria o pior. O Chandler, vamos ver, né? Vamos ver o que ele vai apresentar no UFC. Deixa eu fazer um parênteses, André. Nesse caso, eu só estou considerando o encaixe técnico, tá? Eu não estou considerando, por exemplo, o impacto que é lutar contra o Habib no Magomedov. Você está no lado do Goethe, olhar para o outro lado é o Habib, né? Ou o McGregor, né? Imagina o cara te xingar meses e meses, fazer tour de imprensa e você odiar aquele cara e do outro lado está o McGregor. Isso tudo é impacto psicológico, né? Então, eu não estou considerando isso. Estou considerando apenas o encaixe técnico. Eu acho o seu ponto de vista válido, sabe? Assim, eu consigo ver... Respeita o meu ponto de vista, mas acha burro, né? Não, não. Na verdade, eu não acho nem um pouco. Pelo contrário. O próprio Charles falou alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Quando ele conversou com a gente. Então, assim, tem um fundamento, sim. A única coisa que eu... Assim, o único motivo pelo qual eu tendo a discordar também é o quê? É que eu acredito que o Habib, apesar de tudo... Como eu falei, até a gente ver alguém mostrar que é possível ou como é possível ganhar dele, eu ainda vou dar a ele uma colher de chá extra por isso. Porque, eventualmente, mesmo com casamentos ruins, ele tem encontrado formas dentro da luta, entendeu? Então, assim, a luta contra o McGregor, por exemplo, eu fiquei surpreso com a forma como ele deu um knockdown no McGregor. Mesmo sendo, assim, é incomparavelmente menos polido, né? Não tem, assim, não tem condição de você colocar os dois no mesmo patamar no quesito trocação. E ele deu um knockdown no McGregor e o McGregor não conseguiu achar ele com a mão esquerda. Teve muita dificuldade. Essa luta contra o Justin Gates, que era um cara que, na teoria, talvez fosse o pior casamento pro Habib de todo mundo que ele enfrentou até hoje, né? Um cara que tinha um wrestling, desculpa, de altíssimo nível, mãos muito pesadas, um queixo que aguentava e ele meio que se encontrou um jeito de escalar a montanha. Tem que ir de luta também, né? Exatamente. Então, assim, eu acho, cara, perfeito o que você falou. O Charles comentou, ele falou, olha, o Habib, não sei, ele ia vir me quedar, não sei o que eu ia fazer com ele, eu ia pegar o cara e tal. Então, assim, é possível. A gente viu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, obviamente, que não estou comparando nem A com A, nem B com B, tá? Mas é o Caim Velásquez contra o Fabrício Verdun, que veio para uma queda ali meio desleixada, né? E o Verdun não perdoou, foi para a guilhotina e finalizou o... Não tinha nem batido no chão, o Velásquez já estava dando os três tapas, né? Então, assim, não estou dizendo nem que o Habib é o Velásquez, nem que o Verdun é o do Bronx, mas tem algum paralelo ali. Com certeza, se não fosse a melhor versão de si, ele poderia encontrar dificuldades. assim, eu vejo como ele pode ganhar, inclusive. É só que, na hora de dar o meu palpite aqui, eu ainda confiaria um pouco mais nesse histórico do Habib. E tem uma outra coisa também, né? A gente tem que botar na conta aí. Tá, tudo bem, o cara, os dois lá, o Goethe, o Chandler, o Wrestlers, All Americans, tudo, mas assim, cara, isso aí, quando a gente fala de MMA, tudo bem, tem que levar em consideração o pedigree dos caras. Mas, porra, o Habib foi lá e derrubou o Goethe, e outra, e o Kevin Lee, também era puta de um wrestler, o Chandler foi lá e venceu, sabe? Ah, o Tony Ferguson também, tatuagem na perna, o Chandler derrubou do jeito que quis. Então, assim, a gente tem que lembrar que é MMA, a gente tem que lembrar que tem grade, no wrestling não tem grade, então, temos que pensar nas valências, na transposição das artes marciais pro MMA. pô, falou bonito, hein, cara, me refutou, tô humilhado aqui, Carrano. Calma que não acabou não, hein? Deixa eu falar uma coisa que vai encerrar essa discussão pra sempre. Olha, olha a soberba, André. Mas você vai concordar comigo na hora que eu falar, porque é o seguinte, você falou de Wrestling All American, Wrestling All American, o round vermelho, a super do nome? Não tem, bro. Verdadeiro ou falso, André? A charge do Bronx pode ser campeão do mundo em 2021? Verdadeiro. Carrano, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Também, não sei quando, mas pode ser no primeiro semestre, dependendo aí dessas lutas que vão rolar, em janeiro, e pode ser no segundo semestre, caso ele tenha que fazer outra luta, também vença, ou caso opte por ficar esperando, mas assim, se colocou no bolo e com o jogo, com as estrelas se alinhando, os resultados encaixando ali, ele tem condição sim, em 2021, pode ser o ano em que o Charles do Bronx vai ser o campeão, ou vai pelo menos disputar o título dos pesos leves do UFC. E não só dependendo de resultado de casamento de luta, ele tem que estar pronto o ano inteiro, pronto para lutar, ele pegou essa luta contra o Ferguson aí com 20 dias, então ele mostrou que ele consegue bater o peso bem em 20 dias e lutar em altíssimo nível. E assim, gente, lesões acontecem, lutas caem. É isso que eu ia falar. A usada aparece. Então, se ele estiver pronto, Covid, isso, se ele estiver pronto aí, como o Carlos disse, as estrelas se aliarem, claro, pode ser tranquilamente até dezembro de 2021 campeão da categoria, condições ele tem. É, não querendo se desicar, mas vamos que o Pory pegue alguma coisa e já luta com o McGregor em janeiro, imagina? Não tem como dizer não para uma oportunidade dessa. Pô, imagina ele atropela o McGregor. se Dani Goethe e Chandler, cara, ele vai direto para o cinturão, sem escala. Pois é. É verdade, esse ano, é verdade, isso é fundamental para o Charles estar pronto o ano inteiro, tira esse ano aí, esquece comer doce, né, esquece Burger King, esquece essas coisas. Esse ano, treinar sete dias por semana, porque talvez é o ano para ele forrar os bolsos de dinheiro para o resto da vida, né? Treinar sete dias, jantar, tomar banho e estudar inglês. You got baby nuts, Dara. You got baby nuts. I bet my nuts bigger than yours. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, um grande abraço para você. Temos o abraço da cobrinha essa semana. Aquele abraço, para quem não conhece, aquele abraço por trás, né? É, pois é. Não, Renato, tem sim, olha, eu vou até receber sugestões, vou te dizer. Tenho recebido sugestões aí das pessoas, um amigo no Twitter, agora até, não vou me recordar o nome, peço desculpas, mas ele mandou uma mensagem falando para mandar outro abraço da cobrinha para jurado. Mas olha, eu vou ser sincero, cara, o negócio está de uma forma que não está dando mais, né? Senão vai ter que mudar o nome do quadro aqui para o jurado da cobrinha, né? Não está rolando. Então, vou passar para outro brilhante representante aí da equipe merecedora, que foi o nosso querido Daniel Pineda, que enfrentou o Cubsuenson na última luta aí do Cate preliminar. O André acompanhou bem essa luta, né? Sabe o que eu estou falando. O Cubsuenson que está fazendo cosplay daquele cara do vídeo viral, né? Que fica tomando suco de cranberry, né? O Ocean Spray. E ficou famoso esse vídeo e o cara no skate, né? A gente aqui é do povo, caramba, né? Essas referências elitistas ninguém conhece. Eu não sei... O cara fez alfabetização em Harvard, Renato. Aí é difícil. Eu vou abrir um mini parênteses aqui. Um é que esse negócio, eu nem sei o que é isso. Eu descobri, porque eu vi com a raiz que esse negócio é do TikTok. Então, é bem popular. Eu que não sou, eu que não estou no TikTok, mas eu sei essa parada. Mas o Daniel Pineda, por que ele merece o abraço da cobrinha? Porque resolveu duvidar da mão do vovô Cubsuenson, né? E aí, meu amigo, como eu já falei aí uma vez num vídeo, né? No canal, o Cubsuenson merendou ele na porrada, né? Não sobrou muito do Daniel Pineda para contar a história. Então, receba aí o abraço da cobrinha para variar um pouco, né? Não ficar só injurado também para não cansar o ouvido do amigo ouvinte. E, Renato, semana que vem a gente está de volta. O pessoal tem elogiado a frequência. Fico feliz aí da gente conseguir manter esse ritmo insano de trabalho. Um abraço. Vai, reclamando, né? Sempre daquela reclamadinha no final, querendo uma folga. Esse trabalhador brasileiro vou te contar. Meu querido André, um grande abraço para você. Direto da Prazível Niterói. Como vai o filhote? Como vai a família e a vida? Olha, beleza. Foi um prazer mais uma vez estar aqui resenhando com os amigos. Quanto ao que o Carrano falou aí do abraço da cobrinha para os juízes, né? Então, sugiro aí criar um prêmio Adelaide Bird, que aí resolve esse problema, né? Então, o prêmio Adelaide Bird aí para os juízes. Por aqui, tudo bem, Renato. Leozinho, tudo jóia com ele, super saudável, fazendo muita bagunça. Minha doce Paulinha também. Eu estou aproveitando esse período com ele, nenenzinha aqui, cara. Eu estou aprimorando minhas habilidades de imitação. Então, agora, ele curte a imitação do Bob Esponja, calça quadrada, ele se amarra. Está uma figura aqui. Está maravilhoso. Ele já conhece o tio Sarafian? Ainda não. Ainda não. O Sarafian, eu imito para ele o Enéas, ele se ri para cacete, o 56, eu imito mal para cacete. E o Bob Esponja, né? Que é o... Ah, Bob Esponja, calça quadrada. Parabéns, André. Parabéns. O abraço, membros, do seu amigo, Bob Esponja, calça quadrada. Ai, meu Deus do céu. Chega, chega. Acabou, ladeira abaixo. Chega. Bom, vamos terminar o podcast essa semana. Vou perder uns 100 membros só nesse finalzinho. E falando em membro, mandar um abraço aqui para o Jardel Matos, que é um Rester All America, um dos membros do canal. E esse podcast só é possível graças a vocês. Quem quiser virar membro, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo, né? Se você estiver no YouTube, tem muitos benefícios, camisas, sorteios, quadros do canal, etc. E para você que quer escutar o podcast em outras plataformas, tem sempre o Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts e os links estão lá no Anchor. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.